No desafio anterior nós tentamos zerar com o Pirate com a Cuxena. Já no desafio de hoje a gente vai tentar zerar com o Pirate com o Mewtwo. E quem pediu esse desafio foi o Kaleb, o Itzmiyá e o Marcelo. E vamos para as regras. A gente só pode usar o Mewtwo em batalha, não podemos usar Sheets, é claro, a não ser o que eu fiz para conseguir o Mewtwo antes. E não podemos usar Save ou Load State. Sabendo disso, vamos embora, acabado. Antes de começar o desafio, comenta aí embaixo quantas batalhas você acha que a gente vai perder. E esses são os stats do Mewtwo, ele tem 680 stats no total, e isso é muito bom. E esses são os golpes, mas acho que não revisaram na hora de fazer o gráfico. Ali o 88 está na frente do 22, o 44 depois o 99. Eu sei que o do Emerald está em ordem, mas está estranho, a sua organização simplesmente não ficou boa. E uma coisa que é tão louca quanto é a lista de golpes que o Mewtwo pode aprender. É sério, eu não pude nem tirar print, eu tive que gravar a tela para conseguir mostrar para vocês. É muito golpe. E a habilidade é Pressure, que aumenta o uso de PPs que o inimigo gasta. E ele tem um Leveling Rate Low, ou seja, ele precisa de 1.250.000 de XP para chegar no nível 100. É muita coisa. E a nossa nature é Hasty, que ganha velocidade e perde defesa. E partiu derrotar o Gary. Dou Confusion e ele fica confuso. Eu também ficaria confuso se o meu avô desse um Pokémon lendário para o meu rival. Então eu dou outro Confusion nele e derrota. No nível 11 aprendemos o Golpe Barrier, que aumenta a nossa defesa. E hora de enfrentar o Brock. O Geodude cai em 1 Confusion e o Onix cai em 2. Logo depois de errar um Rock Tomb. Batalha de Rival. O Pidioto cai em 2 Confusion. O Ratatá cai em 1. E o Charmander também. E o Abra cai em 1, 2. Bora enfrentar a Misty. A Star Yu cai em 2 Confusion. E a Star me rodando Confusion. Ela dá Other Pulse. Me confunde. Ela dá Recover. E poxa, nesse cura. E mano, sim. A Misty venceu Mewtwo. Por que tu não fez isso nos filmes, Misty? Poxa. E no nível 22 nós aprendemos o Golpe Mist. Que viagem. Revenge. Dou muitos Confusion e ela fica dando Recover. Resiste bem. Mas ela fica confusa e se acerta. E agora a gente pega o Temer Water Pulse. E eu coloco ele no lugar de Disable. Aliás, Disable tem 55 de Accuracy. Como assim, mano? E bora enfrentar o rival. Dou Confusion, Confusion, Confusion. E Confusion, claro. Hora de enfrentar o Tenente. O Voltar cai no Confusion. E no nível 33 nós aprendemos o Swift. E você já deve ter percebido que a gente ganha um Golpe Novo a cada 11 níveis, né? O Pikachu ele é derrotado. E o Raichu ele vai se esquivando. Em seguida eu já ensino o Shockwave no lugar de Mist. Então, no rival eu pedi outro cai no Shockwave. E o Garadus também. No Exeguilt eu fico dando Swift e Shockwave. O Cadabra cai no Swift. E o Charmeleon em 3 Swift. Erika, sua vez. E todos os Pokémons caem em confusão. E vou pra casa do Sr. Psíquico. E pego o Psíquico. E coloco no lugar de Confusion. E no nível 44 nós podemos ensinar o Golpe Recover. Mas eu não quero. É, tá bom. E hora de enfrentar o Koga. Eu vou dando Waterpulse e alguns Psíquicos. Rival. Pidiote cai no Psíquico. Junto com o Gairos. Com o Charizard e o Exeguilt também. Mas o Alakazor resiste. Então eu dou Waterpulse. E chegamos no nível 55. E podemos aprender Safeguard. Mas não quero fazer uma build defensiva não. E hora de enfrentar a Sabrina. Dou o Waterpulse. Vem o Vino Moth. Depois dou o Syrick. Depois do Waterpulse. Vem o Mr. Mime. Que cai. E o Alakazan. No Shockwave. E Swift. E hora de comprar golpes. Comprei o TM13 Ice Beam. E ensino para o Mewtwo no lugar de Swift. Bora enfrentar o Blaine. E eu dou o Waterpulse. E todos foram derrotados. Bora enfrentar o Giovanni. O Righorn cai no Waterpulse. O Dug Trill. Niddle Queen. Niddle King. E o Righorn também. É sério? Tu é do oitavo de Nádio. E tu tem dois Righorn? Que não evolui pra Rhydon logo, mano. Então eu compro um Thunderbolt para o Mewtwo. E bora enfrentar a Lorelei. Derrota o Dilgon no Thunderbolt. O Lapras em dois. O Cloyster em um. O Slowbrook cai também. E a Jinx resiste e cai no Waterpulse. Hora de enfrentar o Bruno. O Onix cai no Waterpulse. O Ritmon Chan no Psyric. O Ritmon Lee recebe o Waterpulse. Se confunde e se acerta. E eu derroto ele no Psyric. Eu também ficaria confuso se o cara desce o Waterpulse ao invés de Psyric. O Onix cai no Waterpulse. E o Machamp no Psyric. Vem a Agatha. O Psyric derrota o Gengar. O Golbat. O Gengar. E o Haunter. E a Arbok. Um lance é um lance. O Gairos cai no Thunderbolt. O Aerodactyl resiste aos Waterpulse. O Dragonite cai no Ice Beam. E o segundo Dragonair também. O Pidgeot cai no Ice Beam. O Gairos no Thunderbolt. E o Charizard derrota no Critch. E você que disse que eu ia ser derrotado uma vez. Errou. A gente foi derrotado duas vezes. Revanche. O Charizard se paralisa. O Alakazor leva a Thunderbolt com Ice Beam. O Rhydon Waterpulse. E o Exator cai no Ice Beam. E nós vencemos apenas com o Mewtwo. E...